Você está fazendo aniversário E todos querem muito te abraçar Que seja mais um dia lindo E um anjo venha te iluminar A primavera hoje em sua vida Colheu no seu jardim mais uma flor E Deus vai te mandar como presente Felicidade e muito amor Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Você está fazendo aniversário E todos querem muito te abraçar Que seja mais um dia lindo E o anjo venha te iluminar A primavera hoje em sua vida Correu no seu jardim mais uma flor E Deus vai te mandar como presente Felicidade e muito amor Parabéns a você Nesta data querida Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos de vida Feliz aniversário Feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário Feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário Feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário Feliz aniversário Nesta data tão querida Hoje é o seu dia Durta com alegria Que Deus te ilumine A todo segundo, nós todos te amamos Por isso desejamos, toda a felicidade deste mundo Que todos os seus sonhos, tornem realidade Que Deus te ilumine, te ajude Só o teu que interessa, o resto não tem pressa Seja sempre assim, meu Deus Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário Nesta data tão querida Hoje é o seu dia, curta com alegria Que Deus te ilumine a todo segundo Nós todos te amamos, por isso desejamos Toda a felicidade deste mundo Que todos os seus sonhos, tornem realidade Que Deus te ilumine, te ajude Só o teu que interessa, o resto não tem pressa Seja sempre assim, meu Deus Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário Nesta data tão querida Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, feliz aniversário, feliz aniversário Muitos anos de vida, feliz aniversário, feliz aniversário Eu sou do Sul, sou do Sul É só olhar pra ver que eu sou do Sul Sou do Sul A minha terra tem um céu azul Céu azul É só olhar e ver Eu sou do Sul É só olhar pra ver que eu sou do Sul A minha terra tem um céu azul É só olhar e ver Eu sou do Sul É só olhar pra ver que eu sou do Sul A minha terra tem um céu azul É só olhar e ver Nascido entre a poesia e o arado A gente vida com o gado e cuida da plantação A minha gente que veio da guerra Cuida dessa terra como quem cuida do coração Eu sou do Sul É só olhar pra ver que eu sou do Sul A minha terra tem um céu azul É só olhar e ver Você que não conhece meu estado Está convidado a ser feliz neste lugar A Serra te dá o vinho O litoral te dá carinho E o Aiba te dá o pôr do sol Lá na capital Eu sou do Sul Eu sou do Sul É só olhar pra ver que eu sou do Sul A minha terra tem um céu azul A minha terra tem um céu azul É só olhar e ver A fronteira A fronteira dos irmãos É prenda, a cavalo e ganha Viver lá na campanha é bom demais E um santo missioneiro A companhia e companheiro Devem lá da alma no rio Uruguai Eu sou do Sul Eu sou do Sul É só olhar pra ver que eu sou do Sul A minha terra tem um céu azul É só olhar e ver Eu sou do Sul É só olhar pra ver que eu sou do Sul A minha terra tem um céu azul É só olhar pra ver que eu sou do Sul Glória do desporto nacional Ó internacional Que eu vivo a exaltar Levas a plagas distantes Feitos relevantes Vives a brilhar Correm os anos, surge o amanhã Radioso de luz Vá reunir Segue tua senda de vitórias Colorado das glórias Orgulho do Brasil É teu passado ao virrum Motivo de festas Em nossos corações O teu presente diz tudo Trazendo a torcida A leves emoções Colorado de ases celeiro Teus astros sutilam Num céu sempre azul Vibra o Brasil inteiro Com o clube do povo do Rio Grande do Sul Glória do desporto nacional Ó internacional Que eu vivo a exaltar Levas a plagas distantes Feitos relevantes Vives a brilhar Correm os anos, surge o amanhã Radioso de luz Vá reunir Segue tua senda de vitórias Colorado das glórias Orgulho do Brasil Internacional Orgulho do Brasil Glória do desporto nacional Ó internacional Que eu vivo a exaltar Levas a plagas distantes Feitos relevantes Vives a brilhar Olhos onde surge o amanhã Radioso de luz Para unir Segue tua senda de vitórias Colorado das glórias Orgulho do Brasil É teu passado ao virubro Motivo de festa Em nossos corações O teu presente diz tudo Trazendo a torcida Alegres emoções Colorado de ases celeiro Teus astros cintilam Do céu sempre azul Viva o Brasil inteiro O clube do povo Do Rio Grande do Sul Glória do desporto nacional Ó internacional Que eu vivo a exaltar Levas a plagas distantes Feitos relevantes Vives a brilhar Olhos onde surge o amanhã Radioso de luz Para unir Segue tua senda de vitórias Colorado das glórias Orgulho do Brasil